Nuno Jorge Lopes de Melo Cardoso. Ator português que fez trabalhos no Brasil. Nascido em Castelo Branco no dia 8 de fevereiro de 1960. Era um ator renomado principalmente em Portugal. O ator que interpretava na maioria vilões fez o taxista Constantino na novela Senhora do Destino, fazendo par romântico com a personagem de Adriana Alessa. Nessa época ele abria as portas de sua casa onde morava no Rio para fazer reuniões com os atores a fim de fazerem leituras do texto. Nuno Melo teve uma filha que estava sempre ao lado do pai. Começou em teatro de animação estreando em novelas em 1981. Na manchete fez a série iluso brasileira Cupido Eletrônico ao lado de Tônia Carreiro. Fez uma série de grande humor chamada, Camilo e Filho. E em 2006 atuava bastante em Portugal fazendo novelas na rede SIC de televisão. Ganhou o Globo de Ouro em Portugal como melhor ator de cinema. Por sua interpretação no filme, O Barão. Nuno Melo faleceu aos 55 anos após uma luta contra um câncer de fígado em Lisboa no dia 9 de junho de 2015. O ator também sofria de hepatite desde 2006. O funeral aconteceu no cemitério do Alto São João em Lisboa e vários famosos do país apareceram para dar o último adeus a de Nuno. Essa foi mais uma homenagem ao grande ator Nuno Melo. Obrigada por assistir até aqui. Obrigada.